Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. Agora com novos brinquedos, 3627 4080. Brasifone, no mês dos namorados, não deixe seu amor sem bateria. Carregador Powerbanks, é Brasifone. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao vivo especial dessa quinta feriadão. Muita gente em casa, né Mirelle? Boa tarde. É verdade, boa tarde Eduardo, boa tarde a você também. Hoje nós vamos continuar mostrando pra vocês a festa dos 25 anos do Jornal A Gazeta. Que aconteceu lá no buffet Leila Maluf e quem mostra tudo pra gente é o Eduardo. Vamos conferir. Olha, por aqui está o presidente da Rede Record de televisão, o Luiz Cláudio, que já é, como ele me disse, cheira tinta. Já passou por jornais, já administrou várias emissoras da Rede Record de televisão, que não são poucas, espalhadas pelo Brasil. E hoje, na presidência da Rede Record. Sua vinda a Cuiabá, prestigiando o Dorileu, um grupo também muito forte, parceiro da Rede Record de televisão. Mas vamos falar primeiro, antes de falar de TV, vamos falar de jornal. Você disse que cheira tinta. Como é que foi sua vida profissional em jornal? Então, eu tenho a tinta de jornal entranhada nas minhas narinas, porque meu primeiro trabalho numa empresa de comunicação, aliás, o segundo trabalho foi num jornal. Em Minas Gerais, o jornal que pertenceu ao grupo, eu ocupei cargos ali de chefia, de gerência, de direção. E depois, em outras oportunidades, eu também tive envolvimento com o jornal, o jornal Centenário, lá no Rio Grande do Sul, Correio do Povo. Fui presidente do Correio do Povo. Então, é uma paixão antiga. Aquele barulho da rotativa do jornal é um barulho que, para o meu ouvido, também é música. É sempre um veículo muito importante. Todo jornal tem um peso, uma influência muito grande no meio, onde ele circula. E a gente, eu vivi a experiência de comandar alguns jornais. E sempre é um veículo que dá muito, traz muita credibilidade para a área de comunicação de um grande grupo. Agora, mesmo com a internet aí bombando, sites de notícia, o jornal, ele é documento, né? O jornal, ele conta a história. E não é só isso. Veja bem, mais do que um meio jornal, a gente está falando da propriedade intelectual. Quem deu a notícia? Foi um site desconhecido, foi um noticiário que ninguém conhece, ou foi a grife de um jornal? Então, quando a gente pega um jornal como a Gazeta... Tem uma chancela, né? Exatamente. Não importa se a pessoa está lendo no papel ou na internet. Ela está lendo a Gazeta. Então, quando a gente procura um jornal como o Correio do Povo, em Porto Alegre, que é um outro jornal que tem 115, 120 anos, a notícia está num jornal de credibilidade. Agora vamos falar de TV. A Rede Record acabou de fechar contrato com a Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos. Só que agora ela está numa outra fase de vida, né? Já com 51 anos de idade. Eu sei que o projeto é para ela estrear em agosto, um programa de entrevistas, de auditório. Eu acho até, posso até apostar e dizer para você que será a substituta da Hebe. O programa será de segunda-feira? Você está bem informado, hein? Você tem boas fontes. Tudo leva a crer que será segunda-feira. É o que se estuda lá em São Paulo. A área de programação tem feito um trabalho de pesquisa, de entrevistas, de pesquisas de opinião das pessoas. Tudo leva a crer que será segunda-feira. É um programa de entrevistas, é uma outra fase da Xuxa. Só que eu queria registrar o seguinte. Ela parece ainda aquela menina que começou há muito tempo atrás. Participa das reuniões de produção como se ela fosse produtora do programa. Outro dia eu estava recebendo um grupo de parlamentares... Você não se colocou uma estrela? Não. Eu estava no nosso complexo de novelas, onde ela vai fazer o programa, nos estúdios do Rio. Recebendo um grupo de parlamentares para conhecer os detalhes da novela, os 10 mandamentos. E me veio uma informação no ouvido. Olha, a Xuxa está aí. Eu falei, mas o que ela está fazendo aqui? Ela não avisou ninguém. Ela pegou o carro e veio participar de uma reunião com a produção dela, sem avisar ninguém. Ou seja, uma estrela de 51 anos está se comportando com o entusiasmo de quando ela começou a fazer televisão. 10 mandamentos. Surpreendeu. Está marcando aí na faixa de 12 pontos de audiência diariamente. Uma novela super bem produzida e uma opção de entretenimento para a família brasileira. Eu diria que não surpreendeu, porque ela é baseada no livro, que é o livro mais vendido da história. E o que é mais interessante é o seguinte, não é uma novela bíblica, é uma novela épica. Porque ela é baseada num texto que originalmente foi escrito na Bíblia, só que ela está sendo adaptada. A linguagem está se procurando... Nós estamos procurando dar uma linguagem mais acessível. Estamos procurando colocar alguns elementos até de bom humor na novela. A história está sendo trazida para a atualidade. E é aquilo que você falou. É uma novela que dá para sentar com um filho de 12 anos, com a filha de 14, assistir sem ficar ruborizado. Isso é o mais importante. É uma novela para a família sentar, assistir junto. E ainda bem, está fazendo bastante sucesso. O que a gente quer é sempre esse sucesso. É isso aí. Um grande abraço, prazer em tê-lo aqui em nossa capital. E conte conosco aqui da TV Record Cuiabá, para mostrar para a família brasileira o trabalho desenvolvido pela rede. Aliás, é uma coisa muito importante que eu sempre falo quando eu visito as emissoras. Tudo isso que a gente falou aqui agora da Record não seria nada se não fossem as emissoras que estão espalhadas pelo Brasil, repercutindo, replicando esse trabalho. O que seria dos 10 mandamentos se não tivesse a TV aqui em Cuiabá mostrando os 10 mandamentos? O sucesso seria menor um pouco se eu não tivesse uma outra emissora no outro estado mostrando o trabalho. Então, a Record não é uma emissora. A Record é uma rede de televisão. E vocês fazem parte. Todo mundo que está aqui assistindo, e vocês que estão fazendo a Record, não importa qual o vínculo, qual a tua ligação, você está aqui em Cuiabá. Você é a Record aqui em Cuiabá. Você também é parte desse sucesso. Parabéns para todos. Olha, secretário da Casa Civil, Paulo Taques, hoje está com o rosto sempre estampado no jornal A Gazeta, né, Paulo? Você que é advogado conceituadíssimo em nossa capital, depois que assumiu a chefia da Casa Civil, está sempre lá no jornal A Gazeta. Nem sempre como você gostaria, não é? O jornal tem essa coisa, né? Às vezes elogia, às vezes critica. Enfim, como é que é conviver com isso? Olha, eu sempre me acostumei a conviver com a crítica. Eu tenho, Eduardo, vou dizer a você, um arquivo pessoal lá no escritório das edições do jornal A Gazeta, em que notícias relacionadas a mim, a clientes, ao escritório, ocorreram nos 25 anos. E, graças a Deus, o arquivo é grande. E, quando a crítica ocorre, eu não acho ruim também, não. Porque a imprensa, ela tem que ser assim, livre. Principalmente no jornalismo investigativo, né? Ela ajuda quem está comandando os destinos do Estado, na medida em que aponta equívocos, erros e distorções a serem corrigidas. Então, o administrador público que acha a imprensa investigativa ruim é um administrador que está incomodado com o que a imprensa faz. Não é um bom sinal. Bom, Paulo, 25 anos do jornal A Gazeta, Hoje, no mundo virtual, que nós vivemos, continuar imprimindo diariamente e ainda distribuindo para todo o Estado, é um feito fantástico que o presidente João Dorilheu conseguiu, trazendo o jornal A Gazeta até aqui. E, digo mais, sendo o número um no Ibope. Quando a internet apareceu, Eduardo, alguns entendidos disseram que os jornais impressos estavam fadados a acabar. Quem ia querer comprar um jornal, assinar um jornal impresso, se está tudo na internet? Isso não ocorreu. E não ocorreu porque os jornais, eles possuem um jornal como o jornal A Gazeta, possuem a credibilidade. Às vezes, a pessoa, o cidadão lê a notícia aqui, lê a notícia ali, mas ele espera o jornal. A confirmação, a chancela. A chancela do jornal. Então, o jornal A Gazeta, em 25 anos, vamos pensar aqui, em 25 anos, nunca falhou uma única edição. Não é pouca coisa, né? Mirelle, quando você estuda na faculdade a história do jornal, falava da impressão do jornal que solta tinta? Como assim? O jornal, antigamente, soltava tinta. Hoje, o jornal A Gazeta tem uma tecnologia de impressão. Ah, sim. Você não suja mais os dedos folheando o jornal. Verdade. E a gente ouvia muito na faculdade, assim, ah, o jornal impresso vai acabar, vai acabar. Balela, né? É, já faz uns seis anos que você se formou, né? É, pois é. Verdade. E está aí, firme o jornal A Gazeta, A Gazeta, número um noibó. Vamos ao intervalo? Abre o intervalo, daqui a pouquinho o VIP está de volta. Já, já. Muito bem, de volta com o VIP. O VIP hoje mostrando para vocês a segunda parte da matéria que eu gravei lá no buffet Leila Maluf, 25 anos do jornal A Gazeta. Isso mesmo. Quem mostra tudo para a gente, continua mostrando, melhor dizendo, é o Eduardo. E olha, você pode rever essa matéria que foi apresentada ontem aqui e a de hoje também, e a que será apresentada amanhã no nosso site. programavip.com.br. Mas vamos continuar lá do Leila Maluf agora. Roda aí. Olha, o Antero Paes de Barros, ele é compadre do Dorileu Leal, acompanhou toda a trajetória do Grupo Gazeta de Comunicação, ajudou a montar a TV, participou da TV ativamente, é colaborador do jornal, né? Antero, sempre escrevendo aí artigos, principalmente polêmicos, né, Antero? Ex-senador, hoje atuando ainda na comunicação, só que você está com outro grupo. É, eu estou, na verdade, na TV Pantanal e estou... Vou participar a partir de junho da 101.9, que é a Capital FM. Eu vi a Gazeta nascer, né? O Dorileu trabalhou comigo no Jornal Diário de Mato Grosso. Eu editava o Jornal Diário de Mato Grosso, que depois virou Jornal do Dia, e o Dorileu era repórter lá. Aí, depois, quando a Gazeta ia nascer, e comemorando hoje 25 anos, eu me elejo deputado federal. Eu fui convidado, inclusive, para integrar, para ficar na equipe que fazia nascer um novo jornal. Mas aí eu tinha sido eleito deputado federal brasileiro, constituinte... O Brasil não dá para... Constituinte e achava que era uma deslealdade. E o Dorileu assumiu isso com muito brilhantismo. E eu acho que tem 25 anos que a Gazeta é um jornal de credibilidade, tem 25 anos que o Grupo Gazeta presta serviços extraordinários de comunicação à população de Mato Grosso. É o número um no Ibope, né? E eu sempre digo que o jornal, ele é... ele chega a ser documento, né? O jornal, a Gazeta, ele nasceu polêmico. Na festa de inauguração teve briga. Porque o jornal Gazeta nasce com uma manchete de que, se não me engano, era uma manchete que dizia que o Amaral seria presidente da Assembleia, traindo o governador Carlos Vizeira. O Vizeira era governador da época. Imagina o burburinho no meio político. O burburinho não. É assim, o jornal sendo lançado, sendo feito o lançamento do jornal, e as pessoas iam discutir com o dono do jornal. Como é que tem essa matéria, um absurdo, etc e tal. Depois a matéria se confirmou. O que a Gazeta previa na sua inauguração realmente aconteceu. Ou seja, a Gazeta nasceu dizendo ao que vinha. E tinha um corpo de jornalistas extraordinários. O Stadeu, Mauro Camargo, Margarete Botelho. Enfim, uma série de jornalistas realmente extraordinários. e uma redação muito moderna. E equipamentos muito superiores aos que até então tinha em Cuiabá. Então, assim, não sei se é exagero, mas eu acho que a Gazeta nasceu líder. Deixa aqui o teu parabéns, então, por esses 25 anos desse jornal que é líder do Ibope. Eu quero cumprimentar o Dorelinho, eu quero cumprimentar todos os funcionários do Grupo Gazeta, especialmente os funcionários que começaram com um grande jornal. Foi o sucesso do jornal que fez nascer o grupo. Parabéns ao Grupo Gazeta de Comunicação. Não há democracia sem imprensa livre. Olha, Paulo Brustolini aqui comigo, é o secretário de Fazenda atual, né, do governo Taxi. E, ultimamente, você tem estampado, tem sua foto estampada frequentemente no jornal, né, Paulo? E, às vezes, não vem de encontro com a... Até mesmo com a realidade, com a informação, às vezes, um pouco pra você, no seu ver, um pouco distorcida. Você fica chateado ou não? Você não mistura a pessoa, Paulo Brustolini, com o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso? Eduardo, primeiro, eu tenho uma relação ótima com a imprensa, com todos os jornalistas, né, eu tenho inúmeros amigos na imprensa, você é um exemplo disso. Eu não misturo as coisas, Eduardo. Eu procuro ser muito profissional, sempre pautei a minha vida pelo profissionalismo. Posso dizer o seguinte, tenho trabalhado com muito afinco, eu, como todos os secretários do governo Pedro Taxi, nós estamos determinados a fazer uma gestão forte no Estado. O governo agora, a Secretaria de Planejamento, junto com o governo, deve estar divulgando, nos próximos dias, todos os contratos de gestão de todas as secretarias, do qual eu me incluo. Eu estou lá somando esforças como cidadão, fui para dentro do governo a convite do governador e com vontade, como cidadão, de realizar algo diferente, viu, Eduardo? Eu já te convido. Essa é a ideia, né? Eu já te convido aqui de antemão para ir lá no estúdio para a gente fazer um programa para você fazer aí um mini balanço da situação econômica do Estado hoje. Você que já, nesses primeiros 100 dias, já deu para ter pelo menos uma noção, né, do tamanho do problema que o Pedro Taxi tem nas mãos? Olha, os desafios são enormes. Iniciamos o governo numa situação financeira muito crítica, isso é fato, mas eu acredito muito na capacidade de trabalho do governador. Para você ter uma ideia, eu estou trabalhando 12, 13, 14 horas, mas o governador tem dias que ele trabalha quase 20 horas. Então, assim, eu não consigo ver, e a maioria dos secretários têm certeza que pensam mesmo que nós temos problema, né? Quando eu olho para o governador que tem que tocar um Estado com todas as situações que ele está enfrentando, eu só me motiva. Eu acho que a gente tem que se motivar a cada dia. Sabemos da nossa responsabilidade, nós temos uma responsabilidade com a população de Mato Grosso, né, que precisa ter uma melhor qualidade de serviços, não só a Secretaria de Fazenda atender melhor os empresários, mas nós queremos levar mais saúde para a ponta, mais educação, mais segurança, né? Eu tenho conversado muito com meus colegas, Mauro Zaki, Permínio, o Marco Bertullio, que estão à frente dessas três passas, e assim, a vontade de acertar é enorme. Mas eu queria fazer uma sugestão para você, vamos fazer um balanço dos seis primeiros meses da nossa pasta no teu programa, vamos fazer um debate nesse sentido, que eu acho que tem muita coisa boa para a gente mostrar para a população, desde o momento que assumimos até os dias de hoje. Fechado, em junho, então, você vai no programa. Tá bom, combinado, muito obrigado. Olha, amanhã nós continuamos com mais algumas entrevistas para fazer o fechamento dessa cobertura, né, Mirelle? É, o VIP fica por aqui, agradecemos a sua companhia e a gente se vê amanhã. Ótimo feriado a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Bom feriado, tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, agora com novos brinquedos, 3627 4080. Brasifone, no mês dos namorados, não deixe seu amor sem bateria. Carregador Power Bags, é Brasifone.